Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. Trouxe mais uma vez um DIY aqui pra vocês. Já temos um aqui no canal, que foi aquele onde eu fiz os porta-pincéis. Mas no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer o porta-brincos. Já tem vídeo sobre brincos aqui também no canal e eu tenho bastante brincos. E ele sempre ficou jogado, ou então na embalagem mesmo que veio. Então eu quis fazer um lugar onde eles ficassem todos juntinhos e mais organizados. Esse que eu fiz, gente, foi com o porta-retrato. Mas é opcional, você pode usar apenas outras coisas que eu usei pra fazer. E não usar a armação mesmo do porta-retrato, caso você não tenha na sua casa. E como vocês vão ver no vídeo também, eu coloquei uma folha de EVA pra ficar bonitinho e tal. Mas caso você também não queira, pode usar só o isopor em branco mesmo. Inclusive, eu estou começando mais um e eu vou mostrar aqui pra vocês. Se vocês quiserem, pode colocar apenas direto no isopor assim mesmo. Pode ser que você não esteja entendendo nada dessa folha de isopor aqui. Mas vamos ao vídeo que você vai entender direitinho. Ah, mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e compartilha esse vídeo também. Deixa um comentário lá pra mim com o hashtag SaraTodoDia. E agora sim, vamos embora pro vídeo. Como eu disse, vou usar um porta-retrato. E tá vendo ali, ó? Tava estragando já porque ele tá sem ouvido. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Essa aqui é a folha direto. Ele é um porta-retrato normal, tá vendo, ó? Com a parte de trás normal. Tem o ganchinho de colocar na parede. Aí eu comprei uma folha dessa daqui de isopor, né? Eu não sei falar pra vocês certinho a espessura dela, mas vocês vão ter que comprar uma de acordo que caiba os brincos, né? Então eu comprei essa daqui que eu achei mais delante que ia caber ali. E depois, o que mais? Vamos usar essas folhas aqui, que são duas folhas de EVAs. Tesoura, cola, estilete. Então já vamos começar, né? Se você for usar um porta-retrato assim como eu, tire a foto. Esse meu tem uns ganchinhos aqui. É só tirar bem facinho, como o meu não estava com vidro, mas fácil ainda. Daí eu peguei a folha de isopor pra gente cortar certinho com o fundo do quadro. Então eu venho com estilete aqui pra fazer o corte bem rente. Prontinho. Agora eu vou usar aquela folha de EVA que eu mostrei pra vocês no início. Gente, voltando aqui rapidinho, o que que acontece? Como vocês estão vendo aí no vídeo, a folha de EVA é um pouco menor do que o tamanho do quadro do meu porta-retrato. Se você não for usar a armação do seu porta-retrato, então corte o isopor menor e use apenas aquele tamanho da folha de EVA. Vai ficar menor, mas vai ficar bem certinho. Você não vai precisar colar outra folha de EVA por cima. Mas como no meu caso aqui eu ia usar o porta-retrato, eu tive que cortar mais um pedaço da outra folha de EVA pra poder ficar bem certinho ali, né? E aí eu venho com essa cola. Gente, essa cola que eu comecei usando é uma cola de papel mesmo, né? Então eu fui passando ali. Você pode esfregar com um pincel, mas eu esfreguei com um dedo mesmo. Espalhei. Agora eu passo o restante porque essa cola já estava acabando. Vocês vão perceber aí que vai ficar aquela listra ali do meio, a divisão, né? Entre uma folha e outra. Mas depois quando colocar os brincos, isso nem vai dar pra perceber. Vocês vão ver. Aí eu colo bem certinho e a cola a gente tem que esperar secar, né? Então eu passo mais cola ali. Essa cola que eu vim agora, gente, ela é uma cola de madeira. Não tem nada a ver, né? Mas é a cola que eu tinha aqui. Daí eu venho com aquela parte de trás do quadro, com essa mesma cola de madeira. Eu espalho ela todinha. Nesse caso a cola tá certa, né? Porém, vou pregar o isopor nela que vocês vão ver que não fixou tão bem assim. Mas se você tiver uma cola de isopor específica, vai ser melhor ainda. Espalho toda a cola pra gente poder colar atrás desse isopor. Daí eu coloquei umas coisas em cima pra poder firmar enquanto a cola está secando. Depois que a cola secou, chamei meu marido ali pra ele me ajudar. E ele veio com uma chave de fenda pra ir colocando os ganchinhos dentro desse isopor. Ele foi apenas apertando ali pra encaixar bem, pra ficar bem firme. Pronto! Agora é a hora de colocar os brincos nesse porta-retrato. E eu começo colocando os brincos menorzinhos. Porque esses brincos geralmente somem mais fácil, né? Por causa do tamanho. Vou intercalando com os tamanhos dos brincos e modelos. E vou colocando bem certinho pra ficar bem bonitinho. E você deve estar se perguntando onde estão as borrachinhas do brinco, né? Eu tirei todas e deixei separadas. Depois eu vou mostrar pra vocês certinho. Porque se eu colocasse com as borrachinhas lá nesse isopor, ia acabar estragando, né? Não ia ficar tão legal. Então eu coloquei apenas o brinco. Prontinho, gente! Como vocês podem ver, coube certinho esse tanto aqui, essa quantidade que eu coloquei. Tem alguns outros brincos meus ali que quebraram, desses aqui de acrílico, sabe? E... então, vou ter que jogar fora, né? Mas eu também tenho outros, então já tô vendo que eu vou precisar de outros desses aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês de pertinho, gente, porque ficou muito, muito fofo. Ficou muito lindo. Aqui pra vocês verem, ó. Eu coloquei os brinquinhos pequenininhos aqui também, sabe? Deixei com uma distanciazinha pra gente ficar... pra ficar mais fácil na hora de pegar. Aí eu desci aqui. Eu tenho bastante de brincos acrílicos porque eu gosto muito. Eu amo esses brincos aqui, ó. De madeira eu também gosto muito. E aqui, ó. As borrachinhas ficaram todas aqui, tá vendo, ó? Essas aqui eu comprei separadas, então tá aqui pra hora de usar mesmo. E essas outras foi de todos os brincos que eu tirei. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não esquece de avaliar lá esse vídeo pra mim. Se tiverem mais ideias pra mim, pode deixar lá nos comentários que eu vou fazer sim, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.